2013, go back na área, chega mais sangrão, do outro lado, vamos lá! Isso aí, isso aí Santo é o nome do Senhor, de inútil é o louvor A Ele vou render meu coração E por mais que as lutas vêm, sentimentos estranhos vão Ver que tu serás a minha mão Do outro lado do mar, quero chegar E tuas promessas alcançar Jesus, quero mais, mais perto de mim O sentimento puro que me faz sorrir Do outro lado do mar, quero chegar E tuas promessas alcançar Jesus, quero mais, mais perto de mim O sentimento puro que me faz sorrir Sempre te amarei O back na área Santo é o nome do Senhor Digno de inútil é o louvor A Ele vou render meu coração E por mais que as lutas vêm, sentimentos estranhos vão E por mais que as lutas vêm, sentimentos vão Que as lutas vêm, sentimentos puis vá Do outro lado do mar, quero chegar E tuas promessas alcançar Jesus, quero mais, mais perto de mim O sentimento puro que me faz sorrir Eu sempre te amarei Do outro lado do mar Quero enxergar E tuas promessas alcançar Jesus, quero mais Mais perto de mim O sentimento Como o que me faz sorrir Do outro lado do mar Quero enxergar E tuas promessas alcançar Jesus, quero mais Mais perto de mim O sentimento Como o que me faz sorrir Sempre te amarei Sempre te amarei Go back na área, moleque É nóis! 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 É nóis!